Turismo e claro, o destaque é Balneário Camboriú, mais uma pesquisa. Coloca a cidade no top 1 quando se fala de viagens. Pedro Mariano está de volta e Balneário Camboriú não se cansa de conquistar títulos, não é mesmo, Pedro? Exatamente, Caleb. Olha só, de acordo com o levantamento da operadora de turismo CVC, Balneário Camboriú é o destino mais procurado em Santa Catarina pelos clientes da empresa e também figura o top 10 dos destinos turísticos procurados pelos viajantes do Brasil inteiro. Depois de Balneário Camboriú, Florianópolis, Itajaí, Penha e Joinville, são as cidades mais procuradas aqui em Santa Catarina pelos clientes desta operadora de turismo. Atualmente, os estados que mais enviam turistas aqui para Santa Catarina são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Espírito Santo. Já entre os destinos internacionais estão Buenos Aires na Argentina, Lisboa em Portugal, Orlando nos Estados Unidos, Paris na França e Santiago no Chile. Em 2022, só esta empresa de turismo embarcou mais de 258 mil pessoas para Santa Catarina e a perspectiva é de que esse número continue crescendo. Esses dados foram divulgados em reuniões recentemente entre o presente do grupo CVC, junto com o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o secretário estadual de turismo, Evandro Neiva. Eu volto contigo, Caleb. Muito obrigado, informação importante, positiva de Balneário Camboriú em relação a turismo. Estamos de volta no Balanço Geral, amanhã tem mutirão em Balneário Camboriú. Vamos com Pedro Mariano, vai trazer informações para a gente aqui na tela do Balanço Geral, na sua paleta de cores. É isso, Pedro Mariano. Ei, rapaz, estufa esse peito aí e traz a informação para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Caleb, boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral desta sexta-feira. Vai ter mutirão de saúde aqui em Balneário Camboriú e vai ser aqui no Núcleo de Atenção ao Idoso. Os atendimentos vão começar por volta das sete da manhã e devem seguir até uma da tarde deste sábado. O objetivo deste mutirão aqui no Núcleo é justamente diminuir as filas de espera. Os pacientes que vierem participar deste mutirão, desta ação, vão ter acesso a diversas especialidades, a exemplo de auriculoterapia, clínica geral e fisioterapia. Além disso, a dose da vacina contra influenza será aplicada com a intenção de aumentar a cobertura vacinal. Para agendar essas consultas, o paciente pode entrar em contato por meio do telefone 3261-6223 ou então de forma presencial aqui no NAI. As consultas de auriculoterapia e enfermagem não precisam de agendamento. Depois deste sábado, Caleb, outro mutirão de atendimentos já tem data prevista e será feito no dia 17 de junho. Eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Pedro Mariano. Um abraço aí para a doutora Ana Zanquete, que faz um trabalho lindo junto aos idosos de Balneário Camboriú. Bom trabalho. Daqui a pouco eles...